Nesse jogo, ó, sinceramente, esse é o melhor jogo do Corinthians pra mim, nos primeiros 20 minutos. Olha como ele deixa, tá vendo? Lá vem São Paulo, Caleri, saiu cara a cara, atenção, bateu, é bola na rede! Gol! É do São Paulo, Nanel, Kimi Canena! Rádio, Crack Neto, eu amo 17! Caleri, camisa nova, é fera, foi pra galera! Sai na velocidade, a equipe do São Paulo pela ponta, direita, lançamento pelo alto, Caleri chegou, Torres tenta atirar na boca do gol, ele ficou cara a cara, cara a cara, cara a cara! Cara a cara, cara a cara, cara a cara com o Cássio, bateu na saída do Corinthians, no fundo da rede do time, o Jonathan Galeri foi na rede, confere, tiro primeiro zero do placar, é por adrenalina de mais o São Paulo em Itaquera! No placar da Rádio, Crack Neto, eu amo 17, tá marcado São Paulo, Corigão zero, Cássio, essa só deu pra pegar e buscar depois que tava lá dentro o Vitor Hugo!